Seria possível uma câmera chegar funcionando onde a Voyager está? Cara, assim, funcionando, a câmera até podia estar. Mas será que ela ia ver alguma coisa? Esse é que é a grande questão. E aí, o que o pessoal da NASA decidiu? E aí, o Carl Sagan junto e tudo mais, eles decidiram desligar a maior parte dos instrumentos. Pra quê? Porque mais instrumento ligado é mais chance de dar problema. Mais chance de dar problema é mais chance de você ferrar a missão toda. Então, eles resolveram. Vamos desligar o máximo de instrumento que der câmera, por exemplo. Por que câmera? Christian, vai lá naquelas últimas imagens lá, cara, do Solar System Portrait. Quando a Voyager 1, a do lado. Então, vamos lá. No dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, ela chegou em Saturno e imbicou. Ia acabar, né? Acabou, chegou ali a missão dela, agora eu vou embora. Nesse momento, o Carl Sagan, de novo, teve a brilhante ideia. Qual foi a ideia dele? Super sensacional, cara. Aí é que tá, o cara tinha umas ideias muito loucas. Ele falou o seguinte, vamos virar, presta atenção, vamos virar a câmera da Void. Ela tava saindo do plano aqui, tá? Acho que tem a imagem em algum lugar. Desce aí, cara. Vai descendo. Aí, ó. Acho que é essa imagem aí. É, essa aí. Ó. Ela tava, isso. Ela tava saindo aqui, tipo, passando por cima do plano aqui. E aí, o Carl Sagan falou, vamos virar a sonda, porque agora ela tá numa posição que a gente consegue fotografar todos os planetas do Sistema Solar. Olha que ideia sensacional. Essa foto virou a famosíssima foto que é a, o pessoal chama de Family Portrait, né? Que é Retrato de Família. É o Retrato de Família do Sistema Solar, tá? Vocês vão ver na imagem que, se você não amplia a imagem muito, você não vê absolutamente nada, tá? Você não vê a Terra, você não vê nem Júpiter, você vê direito na imagem, ó. A imagem tá lá, ó. Então vai lá na, agora volta aí, ó. Vai lá na... Isso. Vai lá na primeira imagem, lá. Essa aí, né? Então, isso aqui é o Retrato de Família. Olha o tamanho dos planetinhas, cara. Olha o tamanho dos planetas. Então, ela não ia conseguir ver mais nada. Mas olha a ideia do Carl Sagan. Primeiro, foi uma ideia muito arriscada. Por quê? Porque nesse momento que ela ia estar tirando as fotos, ela ia estar apontando pra perto do Sol. E isso poderia fritar o sensor da câmera. Mas o Carl Sagan falou o seguinte, nós não vamos mais usar a câmera. Que frite ele. Não tem problema nenhum. Isso aí virou uma grande confusão dentro da NASA, tá? Uma grande confusão mesmo. Mas ele conseguiu. Ele convenceu a NASA, virou a sonda e tirou todas as fotos. A partir dessa foto, de todo o Sistema Solar, é que nasceu qual foto? O pálido ponto azul. O pálido ponto azul, ele não foi uma foto feita só da Terra, tá? Ela nasceu do Retrato de Família do Sistema Solar. Que tá ali, ó. O pálido ponto azul. Vênus, Terra, Júpiter, Saturno. Agora, olha que interessante. Quando o Carl Sagan olhou pra isso aqui, você vê que tá todos os planetas, né? O único que tem tipo um facho de luz aonde o planetinha tá em cima é a Terra, cara. E isso foi uma grande coincidência. O que é aquele facho de luz ali? Aquilo ali é a luz do Sol batendo na estrutura da Void. Criou aquele reflexo. Tipo um raio de Sol. Isso, tipo um raio de Sol, né? Bateu ali, criou aquele reflexo. Na hora que ela fotografou a Terra, a Terra saiu flutuando ali em cima. Com base nisso, ele criou o maravilhoso texto aonde ele fala do pálido ponto azul. que também, vai lá, Christian, nas imagens que eu te mandei, virou um livro que, na verdade, é excelente. Esse eu recomendo. Aliás, todos esses aí eu recomendo. Olha a outra figurinha. É isso aí, ó. Então existe um livro chamado O Pálido Ponto Azul. Uma visão do futuro da humanidade no espaço. Esse livro, se não me engano, os dois ou três primeiros capítulos, o Carl Sagan conta toda essa briga que teve dentro da NASA pra ele poder virar a câmera e fazer a foto. Porque a NASA não queria que fosse feito isso. Porque ela pensou que ia danificar a sonda. Ele falou, cara, que danifique. Entendeu? Já não vai mais usar essa câmera mesmo. Que seja a última foto que a câmera vai fazer. Acabou que nem danificou a câmera. Mas depois a câmera foi desligada. Então esse livro aqui, ele não é um livro de astronomia. Ele é mais um livro aí de, tipo, filosofia, podemos dizer assim. E é um livro muito atual. Você lê ele hoje, parece que está acontecendo agora, exatamente o que ele está descrevendo no livro. Exatamente. Então o Carl Sagan tem essa coisa de ser contemporâneo, né? Que a gente fala, né? As coisas que ele escreveu são meio atemporais, né? Você pode usar ela em qualquer momento. Então ele faz uma belíssima de uma reflexão, tá? Chama-se O Pálido do Ponto Azul. Eu tenho uma história muito legal com esse texto. Eu já contei ela em alguns lugares, né? Eu lá em 2012, eu fui gravar um Nerdcast. Lá com a galera do Jovem Nerd. Sobre o Sistema Solar. E aí a gente falou, lógico, né? Da Void, ele tudo mais e tal. E quando chegou aqui, eu fui explicar para eles. Eles perguntaram o que é o Pálido do Ponto Azul, o Pálido do Ponto Azul, não sei o quê. Eu expliquei. E durante o podcast eu falei assim, cara, se o Guilherme Briggs... Conhece o Guilherme Briggs, né? Aquele cara famoso, dublador brasileiro. Se ele lesse esse texto, cara, ia ser um negócio sensacional. E aí na hora ali que a gente estava gravando, o Jovem Nerd ligou para o Briggs, entendeu? Nós mandamos o texto para ele. Ele leu lá. Falou, pô, vou fazer e tal. Tanto que se você for lá no Nerdcast, vai lá no Nerdcast, escreva Sistema Solar ou escreve meu nome lá, que vai ter um primeiro que eu gravei. E aí você vai ouvindo, vai ter uma hora que vai entrar a narração do Guilherme Briggs, do Pálido do Ponto Azul. O Briggs gostou tanto disso que ele fez um vídeo no canal dele, que é legal para caramba. Para mim, a melhor narração é a dele. Não existe melhor. É, a voz dele é legal, a edição que ele fez, os sons. Ele, lógico, aquela voz zerona dele. Então procurem aí no YouTube. Ou a gente pode até deixar lá nos links úteis, né? Vamos deixar lá nos links úteis para vocês, lá na plataforma, o Pálido do Ponto Azul, narrado por Guilherme Briggs. Então essa é a minha história. Foi dentro desse Nerdcast que a gente estava gravando, que surgiu isso aí, que é legal para caramba. Ouçam. Quem nunca leu, leia, que é muito legal. Quem nunca ouviu, ouça, que é muito interessante também. E vai lá, adquira o Pálido do Ponto Azul, que é um belíssimo de um livro, e você vai ver tudo isso. Não é, repetindo, hein? Não é um livro de astronomia. Aliás, são poucos os livros do Carl Sagan que são de astronomia. O pessoal pergunta para a gente, né, Né? É. Ah, que livro do Carl Sagan e tal de astronomia? Cara, de astronomia. Astronomia mesmo. Para você aprender astronomia, ter uma noção, são... É, ele não tem, na verdade, porque ele tem. O Mundo Assombrado pelos Demônios não é de astronomia. Pálido do Ponto Azul não é de astronomia. Murmúrios da Terra não é. Nem Cosmos. O Cosmos, tudo bem, ele conta, fala dos planetas e tal, mas também não é. É mais um livro de filosofia, tá? Do que, eu acho, né? A obra do Carl Sagan é muito mais ligada à filosofia do que à astronomia mesmo. Mas, não seja por isso. Leia, porque é muito bom, né? Muito bom mesmo, tá? E, Sérgio, com relação à câmera, tem uma coisa também muito importante sobre se ela chegaria funcionando lá. Mas a questão é, ela conseguiria enviar os dados para a gente? Porque a gente sabe que o sinal que ela envia é muito fraquinho. Então, talvez, pudesse até funcionar, registrar algo, mas a gente nem ia saber se ela tentou ou a gente não ia conseguir ver a imagem porque não conseguiria enviar os dados. Exatamente. Porque uma coisa é enviar um sinal, uma coisa é enviar uma imagem, né? E, Sérgio, com relação à câmera, tem um sinal, 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 um Obrigado.